gente assim mais uma vez eu venho aqui para pedir a vocês para me ajudar compartilhando esse vídeo porque eu tenho assim um desabafo mesmo para fazer meu marido foi internado dia 30 né desse mês com covid-19 ele já estava diagnosticado estava tratando em casa mas infelizmente não teve sucesso em tratamento e eu tive que levar ele para o hospital a gente não tem contato com ele né eu só o máximo que eu posso é ir lá no hospital e na recepção falar com a assistência social para saber notícia e assim tá difícil a notícia que a gente tem é só passada por ela e ela não sabe explicar mesmo como é que está a situação só o que está lá e ele ainda continua na espera do UTI né e assim na verdade o que está me trazendo hoje aqui não é nem tanto o caso dele mas o descaso que está sendo na UPA né ele tá na UPA do Itaperi e assim nem material para os médicos se proteger roupas limpos material para ele se parametrar não tem para que ele possa fazer a visita dos pacientes porque hoje foi um dos dias que meu esposo acabou de me relatar que infelizmente não teve nem médico para ir lá porque não tinha como se equipar aí assim a a comida do povo a merenda o lanche é tá saindo tudo atrasado tarde pessoas que morrem fica lá do lado deles quase o dia inteiro entendeu porque não tem assim um profissional para fazer a essa parte é um só é um só médico para poder avaliar eles para poder entubar para poder consultar então seguinte todo dia a gente assiste jornal todo dia eles dizem que mandaram isso para cá comprar aquilo para lá e na verdade só sabe quem tá lá dentro que vê que passa quem tá com paciente quem tá com parente internado é que sabe o que realmente está acontecendo porque outra coisa não em vez deles comprar o material para os médicos trabalhar com segurança eles estão providenciando é contêiner para colocar na frente do hospital para que para matar o familiar de medo de depressão porque o que a é o suficiente aí agora mais essa em vez deles arranjar uma solução para o problema arranjar mais profissional pagar porque o que eles não querem pagar profissional para trabalhar e aí o seguinte fica explorando um só porque eu não tenho nada que que tá aqui falando dos profissionais que estão na UPA porque assim apesar de tudo eles tenta trabalhar com o que tem eles estão fazendo de um tudo eles deixam a família em casa para estar lá atendendo os pacientes arriscando a vida deles a minha indignação é com o prefeito é com o governador é com o presidente é com todo mundo porque porque é eles que mandam no no país eles que mandam no brasil é eles que mandam no estado entendeu aí assim quem pode fazer alguma coisa é eles e a gente fica sem poder fazer nada que a gente está isolado deles não pode ver eles não sabe como é que está realmente quem pode dizer o médico e o médico não pode vir atendeu o parente para poder explicar nada e é um descaso total total o que a gente só presencia é gente chorando tendo notícia que perdeu um pai que perdeu uma mãe que perdeu um irmão filho e assim eu queria que vocês compartilhassem esse vídeo eu não falo bem eu não quero mídia eu não quero nada o que eu quero é só que vocês compartilhe esse vídeo para que possa chegar aos ouvidos no autoridade dos órgãos competente que possa ajudar a gente de alguma forma porque senão muita gente vai falecer amíngua muita gente vai falecer amigo sem nem ser atendido porque eu tô cansada de estar lá chega gente morrendo e tem que sair porque não tem médico para atender de jeito nenhum então se vocês puder vocês compartilhe esse vídeo porque só sabe quem está passando por isso quanto é ruim a situação e ainda tem gente que não acredita pelo amor de deus gente fique em casa mesmo porque o negócio tá sério viu a gente só sai se pode se for necessário e vamos proteger quem a gente ama porque assim é devastador esse vírus é uma desgraça por mais que a gente se protegeu por mais que a gente tentou e não teve como evitar então acho que a única maneira da gente evitar mesmo é ficando em casa porque a gente saia com máscara a gente saia com luva a gente usava álcool em gel e nem assim evitou nada né então como eu já falei vocês por favor compartilhe esse vídeo e assim quem tiver um familiar também nessa situação nesse desespero que a gente está passando grave um vídeo também não tem vergonha não porque assim a gente tem que lutar pela pessoa que a gente ama e pelo próximo né também porque não é a gente não pode pensar só na gente a gente tem que pensar no próximo é muito senhor é muita senhorinha demais gente assim eu só pelo menos eu vivo apreensiva porque toda hora eles falam que meu marido tá precisando de ainda ser transferido talvez vai entubar e assim eu fico apreensiva porque o que a gente infelizmente a presencia dentro daquela UPA é só uma notícia a gente liga eles não atendem porque não tem quem atende o telefone não tem que passar informação e assim para ter informação é necessário que a gente esteja lá arriscando a nossa vida botando a nossa vida em risco mas a gente não vai abandonar a pessoa que a gente gosta não vai abandonar um filho um pai um marido uma esposa ninguém vai abandonar que nem cachorro e ficar sem saber notícia isso aí não existe ninguém vai conseguir ficar em casa comer dormir sem saber notícia da pessoa que a gente gosta então seguinte bora compartilhar quem puder grave vídeo mesmo tem nada não se está descabelada se está feia se está o negócio que a gente está procurando é uma solução ninguém está procurando ficar famoso ninguém está procurando da dica de beleza não a gente tem uma solução então assim vamos compartilhar esse vídeo para que chegue ao máximo de pessoas possível para ver se tem uma solução para esse caso porque a pessoa está internado e não tem um médico para olhar por falta de material de segurança aí eu digo que o brasil realmente chegou assim ao fim o estado chegou ao fim porque isso não se faz com ninguém não nem com cachorro a gente trata desse jeito então vamos lá por favor compartilhem e eu agradeço muito muito obrigado